Música Do meu ponto de vista, eu prefiro entendê-los abrangentemente como seres feéricos, não tendo como referência a interpretação popular acerca das palavras feérico e fada, como as desenhamos numa noção moderna. A visão de seres abrilhantados, presentes em histórias infantis, não nos dá uma imagem fiel acerca da natureza de tais consciências. Na verdade, a ideia que temos hoje foi construída em cima de uma percepção muito mais antiga, cuja noção de seres feéricos estava mais relacionada à ideia de criaturas especiais do plano espiritual, às vezes de tamanho humano, às vezes de tamanho menor, outras de tamanho maior, ora com aspecto humanoide, ora com variações desse perfil, muitas vezes ligadas à natureza ou proteção de certas coletividades, causas, pessoas, o que se mesclava também com a interpretação mítica e cultural que tais figuras ganhavam posteriormente. A própria ideia de anjo, que temos hoje na cultura ocidental, em que se desenha seres celestiais com asas, mescla-se muito com a ideia de fadas aladas advindas de antigas lendas da Europa celta. Afinal, o que não seriam as fadas madrinhas das histórias infantis, se não guias espirituais? Com etimologia de origem latina, a palavra fada significa fado, destino, ou seja, consciências que podem interagir com os destinos das pessoas, das situações e do ambiente. Na época medieval, o uso do verbo latim fatare significava o sentido de encantar. Inclusive, no sentido original, a ideia de fada também era usada para designar seres que estavam em uma categoria superior, como a de deuses ou seres espirituais muito avançados. Algo completamente contrário à interpretação colonizadora, colonização ideológica, espiritual e intelectual, posterior. Do inglês antigo fairy, o fairy, e do francês antigo fairy, derivam de fai, mágico, encantado, habitante do outro mundo, mas erie, maneira de designar uma forma de arte, prática, lugar, lugar em que uma prática é realizada ou uma coletividade. Assim, o que sabemos é que seres féricos são habitantes de um mundo sutil, outro mundo, com habilidades tidas pela interpretação humana como mágicas, que podem influir nos destinos das coisas e criaturas e que não necessariamente são espíritos de humanos desencarnados, podendo assumir tanto uma fisiologia astral humanoide, quanto outras formas ligadas às potências naturais às quais se vinculam. Trecho retirado do livro Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura, de Yuri Levy. Olá, tudo na Santa Paz aí com vocês. Hoje a gente vai fazer um pequeno vídeo aqui, um pequeno estudo. Falando sobre essa questão das fadas, dos seres encantados, dos seres feéricos, os seres elementais, a relação com a natureza, com as pessoas, com você. Para isso, eu vou começar, vou pedir licença, vou pegar dois livros ali atrás. Base A, no Eco dos Druidas, e no Mediunidade, Experiências Paranormais Sem Censura. Aqui é onde eu entrevisto um desses espíritos. Para quem leu vai saber. No capítulo... Pequena gente. Abri na página, hein? E é um dos capítulos mais importantes desse livro. De verdade mesmo. Porque até agora a gente tem esse conhecimento muito genérico, né? Acerca dessa classe de seres do mundo espiritual. Ah, relacionado ao fogo, salamandras, relacionado ao ar. São os silfos, aquela coisa assim meio genérica. Só que na verdade assim, o mundo espiritual, ele tem uma variedade de vida até maior do que o mundo físico. Então, não se resume a meia dúzia de coisas que a gente, que as nossas tradições conseguem classificar de alguma forma. E não pense que são coisas de... Ah, história da carochinha, né? Imagina, são espíritos sem importância. É tudo folclore e tal. Para vocês terem uma ideia, há relatos. O próprio Chico Xavier... Está aqui com a gente também hoje. O próprio Chico Xavier tinha também a ligação com esses seres. Às vezes ele contava com a ajuda desses seres. Existe muita coisa para a gente falar. Claro que não dá para a gente dar um seminário aqui sobre esses seres. Mas eu acho que dá para a gente trazer umas coisas interessantes. Por quê? Eu estava vendo alguns stories da madruideza. Fantásticos! Para quem não conhece, siga ela no Instagram. Ela estava falando... Enquanto eu estou gravando esse vídeo, ela está na Irlanda. Ela está fazendo uma viagem lá na Irlanda. E ela estava contando nos stories um perrengue que ela teve com as fadas lá na Irlanda. E não, você não entendeu errado. Exatamente isso. Exatamente isso. Elas estavam indo lá no local sagrado. E na volta ela avistou um espinheiro branco, que é uma árvore na tradição druídica. Relacionada às fadas, inclusive essa Ogã, ou Orhan, uma das traduções do seu significado é o presente das fadas. E ela viu que surgiram algumas dessas árvores. Tinha uma lá toda especial, meio isolada, meio bonitona, meio magnética. E ela foi lá mexer na árvore. Ela sabia que não era para fazer isso, porque ela já... Ela mesma conta que ela já tinha estudado os mitos. Mitos. Que falavam para você... Sabe, sempre que você vê uma árvore, ou qualquer coisa, que tem um brilho especial, que está meio isolada, que tem uma aura meio diferente ali, não vai mexer. Não vai mexer. A última coisa que você tem que mexer é ali. Mas ela foi, foi lá, foi pegar os frutos, distribuir para a galera ali e tal. E passaram o maior perrengue. Depois, assim, recomendo que você ouça essa história dela, porque ela conta de uma maneira fantástica, muito bem humorada. E, meu, é cada ensinamento que ela traz ali que... Eu recomendo muito. Eu recomendo muito. Se vocês não acompanham o trabalho dela, acompanhem. E eles passaram o maior perrengue. As fadas foram atrás delas e chegaram de noite no hotel. Eram em três, até onde eu entendi. Duas foram para um hotel. Uma foi para outro lugar. E as três receberam esse tipo de represália. Uma era até ateia. E, mesmo sendo ateia, percebeu que a coisa estava acontecendo. E a massa conta que ela começou a sentir uma presença, umas opressões ali, cobrando coisa dela. Aí, quando ela finalmente conseguiu dormir, ela teve vários pesadelos. Aliás, vários não. Porque ela teve um pesadelo. Posso estar errado. Qualquer coisa, ela me corrige. Ela teve um pesadelo. E, no pesadelo, as fadas perseguiam ela. E, enfim, cobrando ela por ela ter mexido onde não era para mexer. E só um adendo aqui. Alguém pode falar. Ah, então, de repente, essas fadas aí eram espíritos inferiores, espíritos obsessores. Na verdade, essa classificação é meio porca. E ela é meio pobre. Não vale de uma forma tão linear para tudo. Porque é o seguinte, seres feéricos, no geral, eles não têm um moralismo barato e hipócrita como nós, seres humanos, temos. Então, assim, o próprio Nolando, ele fala, eu acho que na próxima versão, na segunda versão, que já já vai ser lançada do Eco dos Druidas, ele fala, sim, sobre fadas. Olha, se você for degradar, for depredar, for explorar a natureza, por exemplo, por ignorância, por, enfim, uma fada que protege esse lugar, um ser feérico. E aqui, depois a gente fala mais, né, o que significa fada, não é a sininho do Peter Pan. Para o Tolkien, para quem gosta de Senhor dos Anéis, o Tolkien classificava as suas histórias como contos de fadas. Quando o Tolkien fala em fada, e ele mesmo diz isso, ele está falando em elfo. Sabe, os elfos do Senhor dos Anéis, uma galadriel da vida. Para o Tolkien é uma fada, tá, se enquadra nisso. São seres espirituais, né, não necessariamente vinculados ao reino humano, muitas vezes com uma ligação muito forte aos reinos naturais, inclusive do próprio planeta, material, né, porque não tem essa separação espiritual e material, tá, tá tudo interligado, né. Mas alguns têm, algumas classes, porque tem muitas, têm a sua linha de crescimento paralela ali e nem todos têm necessariamente ali uma expressão humanoide como nós conhecemos, mas isso não significa que são inferiores, tá. Significa que tem uma outra linha de desenvolvimento, um outro contexto, uma outra forma de lidar com a realidade. E o que acontece é que, assim, o Nolando comenta, o espírito Nolando comenta, não é com os druidas? Que, assim, se você vai depredar a natureza e tem esses seres guardando ali, nenhuma dessas fadas, entre aspas, vai chegar para você sorrindo e pedindo gentilmente perdão. Elas não vão sorrir para você. Se você está destruindo o planeta, se você está destruindo a casa delas, elas vão se rebelar contra. E elas não estão nem aí com o que você vai pensar delas. Porque elas não precisam, eles, esses seres, não precisam, dentro do contexto deles, da visão deles, entrar em nenhum estereótipo de espiritualmente aceito, de espiritualmente evoluído na nossa compreensão humana, para serem o que são seres espirituais dedicados ao seu campo, à sua seara, ao seu trabalho, o ser humano que precisa disso. Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu estou aqui num canal de espiritualidade. Tem gente que olha e projeta coisas em mim. Por quê? Baseado em outras pessoas que também trabalhavam nesse campo. e a pessoa vai projetando uma espécie de um estereótipo. Ó, o Yuri está falando de espiritualidade, então ele tem que sorrir para tudo, ele tem que ser manso para tudo, ele tem que falar sim para tudo. E não. Não. Você projetou isso em mim? Azar o seu. Entendeu? Mas o que acontece? Muitas pessoas caem nessa, de tipo, ó, os outros estão idealizando a minha imagem e eu preciso de uma imagem idealizada para me sentir alguma coisa, porque a minha imagem real, eu não estou confortável com ela. Né? Só para isso que serve uma imagem idealizada de você. Porque se você está bem com você, lasque-se as idealizações que os outros fazem de você, tanto as boas quanto as ruins. Azar deles. Isso é da responsabilidade deles. Mas, nesse meio, existe muito esse negócio do estereótipo. Ai, porque eu estou aqui fazendo palestra espiritual aqui. Então, eu tenho que corresponder ao estereótipo. Então, alguém vem abusar, alguém vem fazer um monte de coisa. Ai, não. Porque está tudo bem. Sabe? Porque eu quero fortalecer esse estereótipo em relação a mim. Eu quero que as pessoas acreditem que eu sou isso. Que eu não sou. As fadas, não. As fadas, não. Elas estão de boa na delas. Elas estão de boa na delas. Aliás, como qualquer ser da natureza. Está de boa na dela. Se você vai lá para destruir, ela não vai se importar em aparecer sorrindinho para você. Sai daqui, entendeu? É basicamente essa é a noção. Ai, ela teve o sonho lá que as fadas perseguiam ela e tal. Ai, no sonho, ela estava consciente. No sonho, ela perguntou, pelo amor de Deus, como eu faço para conseguir o perdão de vocês? Eu vou devolver as frutinhas e tal. Enfim, teve todo um desenvolvimento que, se vocês quiserem, sigam o perfil da madruideza. Ela conta isso de uma forma esplêndida. Que eu não vou saber contar aqui. Enfim, ai as fadas deram lá uma tarefa para ela realizar. Simbólica. E ai, ela acordou, enfim. E ai, a irmã dela, pelo que eu entendi, né? Que era ateia, também sentiu tudo isso. E ai, elas ligaram para outra menina que estava em outro lugar. Também teve perrengue, passou mal e vomitou. E teve todo um rolê. E ela, no dia seguinte, ela, meu Deus, eu preciso devolver isso lá para o espinha. Eu preciso me reconciliar com essas fadas daquele lugar. Porque, enfim, mó perrengue. E é uma coisa interessante, porque existe muito preconceito. Ainda mais de nós que sabemos tudo. Nossa, como nós somos super inteligentes. De olhar para essas coisas e falar, ah não, isso daí é superstição. Isso é folclore. Imagina acreditar em fada. Que babaquice. Gente, babaquice é a gente supor que a nossa arrogância pode dizer o que é possível ou não no universo e na vida. Em muitos desses lugares, como ela estava lá na Irlanda, no interior da Irlanda, não é uma questão de você acreditar ou não. Há lugares, inclusive, que isso é tão mais evidente que faz parte do dia a dia, entendeu? Faz parte da prática da vida das pessoas. Elas tomam alguns cuidados, fazem algumas coisas, porque elas entendem que essas forças são naturais. Elas existem. Essas forças espirituais não são uma questão de crença. Elas dialogam com a nossa realidade. Aliás, isso acontece aqui mesmo onde a gente está. Só que nem todo mundo presta atenção. E como a gente se acha muito inteligente, a gente muitas vezes escolhe e ri dessas coisas. E não se importar, não dar atenção. Aí, problema de quem, enfim. E lá, isso, para muita gente, é algo normal. Eu já conversei com pessoas que moram lá e falam, não, não é uma questão de acreditar ou não. É uma coisa, tipo, é, entendeu? É normal. E aí, ela precisou de uma ajuda de um casal de druidas nativos de lá, para auxiliá-la a se desvencilhar desse perrengue todo com as fadas. E ela foi lá. E, nossa, todos os sinais. E ela foi lá para devolver para o Espinheiro Branco. Quando ela chegou lá no Espinheiro Branco, não achava o Espinheiro Branco. E ela tentou ir mais para frente. E antes, a lebre, que ela disse que é o animal de poder dela, passava abrindo os caminhos. Literalmente, uma lebre física ia guiando ela. E aí, ela passou do ponto, aí surgiu um corvo e ficou gritando para ela, para ela voltar para trás. Aí, ela voltou para trás, encontrou um carvalho. Ela pediu a intercessão do carvalho. Porque, na espiritualidade druídica, isso é uma coisa muito relevante. Que é uma coisa que muitas pessoas subestimam. As árvores. A gente acha que a árvore é só para a gente derrubar e fazer lenha e fazer madeira para fazer casa. Gente, tudo nessa vida é a consciência divina se manifestando. Toda forma de vida tem essa consciência se expressando de alguma maneira particular ali. Os druidas entendiam a maneira com a qual isso se expressava na natureza e, principalmente, através das árvores. As árvores trazem força. São presenças também. Têm a sua energia particular. E, como dizia o Léon Denis, também são antenas cósmicas. Que captam eflúvios energéticos do universo. Dinamizando-os e distribuindo para a gente aqui. Por isso que, por exemplo, você tem o mapa orgâmico que a Paola faz. Vou até deixar aqui embaixo as informações para quem se interessar. Que é como se fosse um mapa astral, mas, na verdade, ele vai avaliar quais árvores têm ressonância com a sua vida. É isso que o mapa orgâmico faz. Quais dessas antenas cósmicas conseguem trazer frequências que dialogam com a tua tarefa aqui. É tipo um mapa astral, versão terra, versão druídica. Ao invés de estrelas, são as árvores. Enraizando, trazendo essas energias aqui. Então, quando vocês se coloquem em sintonia, em ressonância com a força dessas árvores, você ativa essas potências que estão latentes em você. Mas você tem que ver quais potências servem para você. Impulsionam as suas tarefas aqui, a sua prosperidade, o seu trabalho, as suas questões afetivas. Então, é você entrar em contato com a natureza de fato. Bom, então ela foi pedir a intercessão para um carvalho. E tem a forma certa de desfazer isso, que ela muito bem sabe. E ela foi lá, fez uma oferenda e pediu desculpa e chorou e tal. E na hora que ela virou, depois de pedir essa intercessão, na hora que ela virou, o espinheiro branco estava atrás dela. E é muito interessante porque o vídeo mais recente que eu postei no canal, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu conto justamente uma história dessa. É do bosque que eu vivi em contato diário com ele, com todo respeito, durante 15 anos. E depois que eu me mudei, esse bosque se fechou completamente. Se tornou áspero. Você não conseguia chegar no bosque. Porque quem começou a frequentar esse bosque era só para fazer bagunça, para desrespeitar o lugar. E antes eu estava sempre lá, rezando no lugar, meditando, cumprimentando, pedindo licença. Licença aos seres, respeitando o lugar. Então ele tinha uma forma de agir. A natureza dialoga muito com a nossa energia. E aí, quem respeitava o lugar se afasta e vem pessoas que desrespeitam o lugar. O bosque ficou irreconhecível. Você tentava achar as coisas lá, senão você se perdia. Então isso acontece também. Tem gente que fala, ah, não acredito nessas coisas. Eu sou dono de uma empreiteira quando eu preciso construir um supermercado novo. Ou esses condomínios de 40 casas igual, que eu pego e compro uma chácara lá, destruo tudo e faço isso só para ganhar dinheiro. Não quero nem saber. Eu vou lá, eu passo o trator mesmo, eu destruo tudo e ninguém vem atrapalhar o meu sono. Pois é, meu caro. Pode ser que no primeiro momento você não tenha uma sensibilidade suficiente para perceber qualquer retaliação, qualquer ação contrária. Mas você pode ter certeza que o karma está plantado. Uma hora ou outra a conta vem. Se você está indo ali apenas pelo seu próprio umbigo, querendo destruir tudo para tirar proveito daquilo, sem respeitar o lugar, você pode ter certeza que prosperidade você não vai encontrar ali. Você pode até ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro é diferente de ter prosperidade. Você pode ter dinheiro, você pode ganhar dinheiro, você pode comprar um monte de coisas, você pode ir para o lugar mais paradisíaco do planeta. Com aquele dinheiro. Só que quando você estiver nesse lugar paradisíaco, o seu espírito não vai conseguir se conectar com esse lugar. Vai ser uma relação super superficial. E você vai ver que só dinheiro não é prosperidade. Faz parte, sim, dinheiro da prosperidade. Só que a prosperidade é uma coisa que também começa dentro da gente. E tem que estar em harmonia com o que está fora. Bom, aí, enfim, com a intervenção dos druidas, com ela se reconciliando ali, ela, enfim, conseguiu apaziguar a situação e tudo certo. Devolveu ali e tal. O que eu quero contar aqui para vocês é o seguinte. Ela comenta uma coisa que é muito importante. Que os mitos celtas trazem. Que é assim. Como ela disse. Ah, os mitos alertam para que quando você vê uma árvore, que ela está sozinha, que ela se destaca, que ela tem uma aura diferente, que ela tem alguma coisa, que ela está ali quieta na dela, mas você sente que tem uma magia a mais ali, assim. Deixa aquilo quieto. Ou ainda. Você pode se aproximar? Pode se aproximar. Mas não se aproxima para tirar nada dali. Não se aproxima para pegar alguma coisa. Se aproxima, sim, com respeito e tal. O espinheiro branco, que é o presente das fadas, né? É uma árvore que é uma árvore magnética. É uma árvore bonita. Não é uma árvore gigantesca, mas ela tem um magnetismo. Ela tem um encanto. E é uma árvore que, nesse caso, nesse contexto, ela é guardada. Claro que tudo na natureza tem os seus guardiões. Mas eu acho que você entendeu. E as lendas, elas dizem o seguinte. Olha, sempre que você vê uma coisa dessa, respeita. Respeita. Só que eu estou para falar para vocês o seguinte. Que isso vale para tudo na natureza. Tudo é protegido na vida. Mas ainda mais quando você vê um negócio que está ali quieto. Que tem um destaque. Que tem uma aura diferente. Que tem alguma coisa ali. Que tem um magnetismo. E quando uma coisa tem um magnetismo, obviamente, naturalmente, a gente se sente atraído. Estou falando besteira? A gente se sente atraído. O problema é que o ser humano não se contenta em apenas se sentir atraído e ir até lá. Nós temos essa natureza de querer tirar as coisas. Querer pegar. Isso, gente, vale para árvore. Vale para bicho. Vale para lugares. E vale para gente. Você viu ali um ser de qualquer reino mineral, vegetal, animal. Você viu. Por mais que tenha um magnetismo. Mas você vê que está ali meio sozinho, meio se destacando mais quieto. Que tem alguma coisa. Não vai ali para abusar, para tirar pedaço. Para se aproveitar. Para se aproveitar. Porque você não sabe o que tem ali. Às vezes, aquela aura toda, aquele magnetismo todo, não é nem só daquele indivíduo em si. Mas de todo o ecossistema consciencial que orbita em torno daquela forma de vida. Então, às vezes, você vai ali porque se sentiu atraído, porque se sentiu atraída. Mas, de repente, não chega com respeito e quer pegar as coisas, quer vampirizar, quer sugar. O que eu estou falando, não em relação só às artes. Estou falando de seres humanos, em animais, em lugares. Em lugares. Você quer tirar. Porque a gente quer levar um pedaço para a gente. A gente não se contenta só em ver. Nossa, que lindo. A gente quer tirar pedaço. A gente quer tirar pedaço dos lugares, dos bichos. Das pessoas que a gente se atrai, que a gente gosta. A gente quer tirar pedaço. Depois, aquilo se volta contra a gente. Ai, meu Deus. O que está acontecendo? Não era para mexer. Então, é muito importante a gente lembrar isso que as lendas celtas ensinam. Porque cada ser da natureza é um ecossistema. Eu vou resumir um trecho que eu trago no capítulo Pequena Gente, aqui do Médio Unidade. E olha, fica a dica, tá? Esse capítulo, ele está incrível. De verdade mesmo. E olha que eu sou muito... Eu tenho dificuldade em fazer propaganda das minhas coisas, entendeu? Porque eu aprendi que isso não é uma coisa humilde. Que isso é uma coisa orgulhosa. E claro que não tem nada a ver. A gente precisa ter o marketing do nosso trabalho para sobreviver. Mas é que realmente, cara, o estudo que tem aqui, eu acho que você não vai encontrar em lugar nenhum sobre esses seres. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Tá? De verdade. Para quem já deu, pode dar o testemunho aí. E aqui, encontrando um desses espíritos, um evento mediúnico, para quem quiser saber mais, leia o livro. Esse espírito, ele comentou uma coisa que é muito importante da gente entender nesse contexto. Ele falou assim. Que nós, aliás, todos os seres, né? Mas nós somos, com a atmosfera que nós emanamos. Tudo na natureza emana uma atmosfera. Às vezes você diz, ah, tem uma pedra grande ali perto de onde você mora. Ah, eu gosto de ficar perto daquela pedra porque eu me sinto bem ali. Tem uma atmosfera que eu gosto, que ressoa comigo. Ah, aquela praia, eu gosto daquela atmosfera. Ah, eu gosto de ficar perto daquela árvore. E quando eu estou perto daquela árvore, eu me sinto bem. O mesmo vale com pessoas. Tem pessoas que a gente está perto e a gente se sente bem. Tem pessoas que a gente está perto e se sente... Né? Isso é da natureza. E ele vai dizer o seguinte. Em relação aos humanos, tudo aquilo que nós pensamos, sentimos, idealizamos, os valores que nós temos, os sonhos que a gente tem. Veja só, os sonhos. Tudo aquilo que a gente idealiza, tudo aquilo que a gente valoriza, né? Os nossos pensamentos, os ideais, as filosofias, tudo, tudo. Cria uma atmosfera à nossa volta. Que é o que a gente chama de psicosfera. E ele vai dizer o seguinte. Que essa atmosfera que a gente cria à nossa volta, ela se torna... Presta atenção nessa expressão. Ela se torna um ecossistema psíquico barra energético. favorável ou não à presença e comunhão com muitos outros seres de muitos outros níveis de realidade. Então, ele vai dar o seguinte exemplo. Imagina que tem uma árvore no seu quintal e você gosta muito dessa árvore. E você se sente bem com a árvore. Veja, a árvore não precisa estar fazendo nada de especial a não ser sendo verdadeiramente o que ela é. A árvore é isso. A árvore é verdadeiramente aquilo que ela é. Quando nós somos verdadeiramente o que somos, sem nos mascararmos de tantas outras camadas de mentiras, nós conseguimos emanar a nossa essência para a vida. Aquilo causa um impacto, tem uma repercussão. Então, é o seguinte. Quando você tem lá uma árvore no seu quintal que você gosta dela, o fato dela existir verdadeiramente sendo o que ela é, porque a árvore não tem como se deturpar, não tem como fingir outra coisa, ela é ela. De contínuo, você que se sente bem na atmosfera dela, você contribui. Você senta ali, você curte a sombra, curte o ambiente, medita ali embaixo, mas você também leva a água para regá-la, tira as pragas, põe um adubo, dá uma podadinha ali para ajudar ela a crescer. Então, forma-se um ecossistema. Recíproco e colaborativo. Recíproco e colaborativo. Quem se sente bem naquela presença, quem sente que aquela presença se torna um habitat, um habitat para o seu bem-estar, vai estar sempre ali, vai estar sempre cuidando. Nós, presta muita atenção nisso, nós também somos habitat. A nossa energia, o nosso campo, a nossa atmosfera, é como a árvore. Dependendo do conteúdo da nossa atmosfera, a gente atrai seres, a gente vai repelir seres. E tem seres que, dependendo do nível de verdade e de lealdade que você tem com o seu espírito, com a sua energia, eles vão enxergar o seu campo como um habitat psíquico. Eles vão querer ficar perto de você. Eles vão querer defender aquele habitat. Tem gente que fala assim, ah, não, ah, vou fazer umas magias aqui para trabalhar com os elementais. Ah, eu vou acender uma vela aqui e eu vou obrigar as fadas a trabalharem para mim. Gente, isso é uma lógica humana, escravagista, que funciona para humanos. O Nolando, ele traz aqui, no Eco dos Druidas, uma maneira eficaz de você criar um laço de parceria amistoso com esses seres feéricos, os elementais e tal, que não tem nada a ver com se dirigir a eles como objetos dos nossos interesses. Ah, vou fazer amizade com as fadas para elas conseguirem tal coisa. Para mim, não, elas não são suas escravas. E outra, elas têm mais o que fazer no mundo delas. Se você tentar se aproximar assim, não vai dar certo. Você vai se dar mal ou você pode até conseguir algum tipo de parceria, mas que vai ter uma certa cobrando depois que não vai ser karmicamente positiva. Então, o caminho saudável não é por aí. É a gente criar uma conexão, criar uma unidade amorosa com aquilo, valorizar o que esses seres valorizam, se colocar naquela causa. Enfim, é todo um processo muito mais orgânico, muito mais complexo e maduro do que simplesmente você acender um incenso e obrigar as fadas a atender os meus desejos. Não é por aí. E aí ele vai falar o seguinte, que nós somos habitat. Nós somos habitat existencial em comunhão com as outras dimensões da existência. Com os diversos planos espirituais que existem. Então, dependendo daquilo que você vibra, daquilo que você tem de fidelidade com os seus ideais, dependendo dos seus valores, existem seres que vão se aproximar. E não apenas aqueles seres que nós já aprendemos. Ah, o seu mentor espiritual, o seu guia espiritual, o anjo da guarda, a família espiritual, o médico do centro espírita, a freira santa católica. Não. Tem esses seres que a gente tem mais ou menos uma noção de que eles estão presentes, porque é até onde a nossa compreensão alcança. Mas existem outras categorias de seres que por nós desconhecermos ou termos referências mais exatas acerca da sua existência, a nossa percepção às vezes não alcança e às vezes a nossa percepção bloqueia. Mas existem muitas outras classes de seres, principalmente esses seres mais fééricos, ligados à natureza. Aliás, quando eu falo de férico, aqui no Mediunidade eu trago o significado exato da palavra férico. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que não é a fadinha do Peter Pan. Isso aqui eu vou achar, perdi a página. Bom, se vocês quiserem, compram o livro, cara. Ah, a gente fala, ah, no Brasil não valorizam a literatura, mas meu amigo, quem valoriza a literatura? Não somos nós como indivíduos. se você é brasileiro, você valoriza a literatura, então você está tornando o Brasil um país que valoriza. Então, se você não valoriza e também quer tirar pedacinho de graça, então está aqui o trabalho, honra lá o trabalho que você vai achar que tem muita página que eu não estou conseguindo encontrar. Mas existe um significado profundo dessa palavra fada, né, a etimologia, o que vai designar de seres. Eu faço aqui até uma relação com a classificação dos espíritos de Kardec para a gente se situar um pouco nessa questão. Mas, enfim, existem outras classes de seres que se aproximam da gente. Então, dependendo daquilo que nós somos leais, seres se sentem à vontade perto da gente. Nós nos tornamos habitat energético. quando eles estão próximos da atmosfera da terra material, da terra física, às vezes é perto da gente que esses seres se sentem acolhidos. É na nossa energia. É na nossa energia, orbitando os nossos ideais, comungando os nossos ideais, porque nós não somos o centro de nada. Mas é por uma questão de afinidade. e quando a gente se torna um habitat psíquico, energético, que os seres se sentem afirmados perto da gente e de contínuo colaboram também para que a gente se sinta bem, valorizados, legitimados. Sabe aquela pessoa que assim, ela é diferente de todo mundo. Ninguém está nem aí para ela, mas ela está bem com ela, ela se sente apoiada. Não sabe nem de onde está vindo. Mas às vezes há uma multidão em torno dela, apoiando ela, falando, não, eu sei que você é diferente de todo mundo e justamente por você ser diferente de todo mundo a gente está aqui com você. Então assim, nós atraímos muitas categorias porque a vida é comunhão, ninguém está sozinho. É tudo uma grande ideia. Então, ele vai dizer isso, existem seres que reciprocamente por uma questão de ressonância vêm na sua presença é um habitat. É como se você fosse uma árvore. Mas não todo mundo. Por que eu usei o exemplo da árvore? Justamente porque a árvore é fiel a si mesma. Ela está vivendo a sua natureza verdadeira. O ser humano não, né? É muito difícil um ser humano viver a sua natureza verdadeira. Sabe? Apostar nisso, valorizar isso, ser fiel a isso. Você está vivendo a sua verdade. Isso que você acha que é a sua verdade é bom para a vida no sentido amplo. Você se importa com a vida, você defende a vida. Porque esses seres defendem a vida. Eles têm uma relação direta com a base, com a fonte de toda essa vida. Eles protegem essa vida. Se você se torna um protetor da vida, esses seres olham para você e falam assim, olha, então ponta firme. No meio dessa humanidade bagunçada toda tem alguém legal ali que é canal porque escolhe se alinhar, não porque é especial e nasceu cabundo virada para a lua, mas porque faz escolhas que alinham essa pessoa a esse propósito maior que eles mesmos trazem como valor fundamental. Então, de repente, a sua presença se torna uma presença gostosa para seres estarem de contínuo ali, te inspirando, te protegendo, te alimentando, não fazendo tudo por você, vivendo a sua vida por você e te livrando daquilo que você tem que viver, enfrentar. Mas, estão ali. Na mesma forma que você gosta da árvore, você rega ela, você protege ela, se você vê praga, você tira, se você encontra um adubo que vai fazer bem para ela, você vai lá e coloca, você toca uma música, você acalenta, você está junto, ou muitas outras dimensões de seres, às vezes fazem isso com a gente. E não só com a gente. com outras formas de vida da natureza. Dependendo daquilo que eles ressoam, necessitam, entram em sintonia, enfim, eles vão estar ali, cada ser no seu habitat. Só que habitat não é uma coisa apenas física. É conjuntamente física e extrafísica. Então, pra alguns seres, uma árvore faz parte do ecossistema existencial desses seres. Então, você vai cutucar ali a árvore, você vai mexer naquela árvore, você não está mexendo só com a árvore. Existem presenças ali. Claro, não estou falando, nossa, agora a gente não pode cortar nenhum galho. Não. Se você fizer certo, se fizer com respeito, tem autorização, enfim, não é um abuso, você não vai chegar ali destruindo. Claro, cada caso é um caso. Mas a gente tem que olhar pra isso. Os tibetanos também sabiam muito disso, sempre que eles precisavam construir alguma coisa e eles, principalmente os xamânicos tibetanos da tradição bom, do Tibéa nativo, mais de 6 mil anos atrás, e, ah, eu vou construir uma coisa aqui nesse terreno. Antes deles mexerem no terreno, eles tinham toda uma relação ritualística com aqueles seres elementais do lugar, os guardiões da natureza daquele lugar, sabe, pra criar uma relação amistosa e pedir licença, inclusive, conseguir a colaboração deles. Porque se você chega chutando tudo, a chance de uma hora dar uma merda, mesmo que você não acredite, mesmo que não venha na mesma hora, mas de repente alguma coisa lá na frente pega na sua vida, onde que tá vindo isso? Causa e efeito, fio, causa e efeito. Você tá ignorando as coisas que você tá plantando e achando que você vai se safar de tudo e pode destruir o que você quiser. tem gente que fala deixa ele achar que tá se dando bem, espera ele esquecer um pouco desse assunto. Enfim, a vida tem seus guardiões e é que nem bicho. A natureza, cara, se você não fizer mal pra ela, ela tá de boa. Agora, se você vai lá na toca da onça e cutuca a onça com vara curta, não é porque a onça é malvada, é porque você é trouxa. A culpa não é da ou desculpa, não é pra você cutucar a casa da onça. Ué, toma rumo da vida, cara. Tem muito mais o que fazer, vai ficar, agora a gatinha tá no microfone que vocês vão ouvir. Deixa eu mostrar aqui. É, não dá pra ver. Ela se escondeu. Mas vocês devem ter ouvido. Ah, não, o rabo dela aqui, ó. Então, existem seres que, sabe, que comundam na mesma atmosfera que a gente e defendem essa atmosfera. E é o que eu falei. Às vezes, não é uma questão simplesmente moralista, não, porque o espírito superior, imagina o espírito superior, você pode invadir a casa dele, que ele vai sorrir pra você e perdoar. Pode perdoar, mas sai daqui. Entendeu? Tem classes de seres que não tem essa ladainha nossa. Sabe? Não vai falar que a onça é terrível porque você foi lá mexer com ela. e ela está bem no microfone. Ela está ronronando pra vocês. Vamos te mostrar aqui. para quem quer ver, a câmera está apoiada em cima de um exemplar italiano do Silmarillion antigo. está escorregando o negócio aqui agora. Acho que vocês estão ouvindo mais um ronroninho aí. Agora o cachorro está com inveja. Vai vir aqui. bom, então é isso. As formas de vida na natureza não são isoladas. Nós estamos conectados a toda uma teia da vida. dá uma ronronadinha aí pedindo um like, vai? Quantos likes merecem uma ronronadinha? Quantos vídeos aqui você ouve que vem uma gatinha aqui fazer uma ronronadinha no microfone? Se inscreve aqui no canal e ativa esse sininho de acho. Então, todas as formas de vida que a gente tem na natureza elas não estão deslocadas de tudo o resto. Elas estão conectadas. Mesmo que em um nível invisível que a gente não esteja vendo. E essa história da má traz isso muito claro. Às vezes, nossa, vou lá na boa intenção vou tirar um frutinho de lembrança. Vou distribuir os frutinhos. Às vezes, não. E eu acho que eu também ia fazer a mesma coisa. Nossa, vou pegar aqui uma lembrança, alguma coisa assim porque a gente vai no entusiasmo. E volto a dizer, o magnetismo é sedutor pra gente. No geral, é sedutor pra qualquer ser humano. Menos pra gente aqui que tá da comunidade do canal que tá ouvindo isso aqui. Nós vamos ficar mais esperto agora. Mas essa lição dela é fantástica e ensina pra gente uma coisa que é fundamental a gente aprender na vida e que não custa nada e que resolve e previne muita situação chata. Que é aquela velha sabedoria que a gente resolve ignorar. Aquela velha sabedoria que diz assim, cara, simplesmente, não mexe com quem tá quieto. Não mexe com quem tá quieto, cara. Você não vai sair perdendo. Não mexe com quem tá quieto. faz o seu trampo, o seu trabalho, segue o seu caminho. Não sai do seu espaço pra ir cuspir no espaço do outro. Sai pra ir cuspir no espaço de ninguém. Faz o seu, foca no seu e muito simples, tenha respeito pelos outros. E quando eu digo outros, eu não tô dizendo só o outro ser humano. Quando Jesus fala Lamai é o teu próximo, o que é teu próximo? As árvores são teu próximo também. Os animais são teu próximo. Às vezes, são eles que, inclusive, são os nossos próximos mais próximos. Próximo, inclusive, é quem quer tá próximo de você. Muito ser humano não quer tá próximo de você. Mas se você for de boa, você vai ver que toda a natureza tá apoiando a sua vida. a existência da árvore tá apoiando a sua vida. A função que ela tá exercendo na natureza purifica aquela vida pra que você tenha mais vida. Então, tudo isso tá te apoiando, tudo isso é muito mais próximo de você, de nós, do que a gente imagina. Então, por isso que eu trago esses insights druídicos aqui, que são muito profundos e muito subestimados e muitas vezes desconhecidos. Então, simplesmente não mexe com quem tá quieto. Às vezes, você vai mexer com uma pessoa, vai lá mexer com a pessoa. Sei lá, você tá com inveja, você tá com... Sei lá o que aquela pessoa provoca em você subjetivamente, porque objetivamente ela tá na dela, ela tá quieta fazendo o dela. Ponto. Você vai mexer. Você não sabe com o que você tá mexendo junto. você pode até... Ah, fui lá, humilhei, fiz uma injustiçazinha. Mas, às vezes, aquela pessoa não é só aquela pessoa. Às vezes, existe todo um ambiente em torno dela. E existe, sim, o mentor que vai falar não, perdoa, segue, patati, patatá, mas existem outras formas de vida que não são más, mas tem direito à sua dignidade, à sua integridade, e quando se vê ameaçada é que nem uma abelha, uma formiga, sabe? Você não vai sentar com a bunda de fora num formigueiro. E não é porque a formiga te picou que elas são do mal, porque elas são as obsessoras da natureza. Não, é simplesmente você que enfiou a bunda ali pelada ainda na boca de um formigueiro. Ou seja, você que foi burro. Você tá sendo burro. E não admitir a sua burrice faz com que você queira transferir pro outro a responsabilidade do que aconteceu. Ou seja, não é você que é burro, é o outro que é mal, entendeu? Então, esse negócio de não mexer com o que tá quieto é uma coisa muito importante que a gente tem que aprender na vida, que a gente tem que aprender na natureza, por uma questão não de bondade, se você não for uma pessoa boa, mas uma questão de esperteza. Porque assim, só uma pessoa, você vai mexer com alguém que tá ali, quieto, tem um magnetismo que te atraiu e tal, mas deixa quieto, não vai querer tirar pedaço, não vai querer ser invasivo. Mas você vai. Gente, não é uma questão simplesmente de sabedoria, bondade, é uma questão de esperteza. Por quê? Porque, cara, você quer levar picada na bunda pra sua vida? Você não precisa disso pra sua vida, isso só vai te fazer mal. Então, acho que essa história da Má, ela, caramba, ela é fantástica, ela relembra a gente de muita coisa, eu me relembrei de muita coisa, eu me vi no lugar dela, nossa, acho que eu ia fazer coisa parecida, e a gente não se atenta, então essa história ajuda a gente a se atentar, abrir os olhos, porque se deixar, a gente vai, entendeu? E a gente vai assim, achando que tá sucesso. Só que às vezes a gente tá se metendo em algumas coisas por desrespeito, a partir de uma atitude invasiva, que tá, literalmente, objetivamente, incomodando a sensibilidade e o equilíbrio de um ecossistema de vida. E a vida, por instinto, se preserva. Não porque ela é má ou menos evoluída, simplesmente porque a vida precisa se defender. ela não vai atacar ninguém de graça, mas não vai se permitir ser atacada. Então, quando a gente tá falando de relações, relações interpessoais, relações entre nós e a natureza, relações entre nós e toda a vida, o respeito é a palavra básica. E às vezes a gente pisa no formigueiro sem perceber, sem ter a intenção. Como no caso da história, que eu volto a dizer, eu também talvez teria feito até mais coisas de outros lugares. Mas às vezes deixa quieto. Deixa quieto. Deixa a natureza quieta. Se for pegar alguma coisa, pede a licença. Tenha uma postura de reverência. Não é que você não pode mais pegar a folha de boldo do seu quintal pra fazer um chazinho. Mas vai lá. Mas sempre que você for se relacionar, traga essa reverência interna, esse reconhecimento. Eu te vejo, eu te reconheço, eu te agradeço. Me dá licença. Me dá licença. Deixa eu pegar uma folhinha aqui e me dá licença. Você vai entrar num lugar de mata, uma floresta, um bosque, uma montanha, pede licença. Cumprimenta. Sabe? Eu sempre faço esse gesto quando eu entro nos bosques, nas florestas. Eu ponho a mão no meu peito, porque é daqui que vem a minha intenção e a minha presença que tá pisando ali. Eu abaixo a cabeça, falo algumas palavras. Eu abaixo, literalmente, eu abaixo a minha cabeça. Eu abaixo a minha cabeça e ponho a mão no meu coração. É daqui que eu tô pisando aqui. Me dá licença. Eu abaixo a cabeça, eu reconheço o que tem aqui. Eu respeito o que tem aqui. Não precisa ir pra nenhum fanatismo. Criar nenhuma paranoia. Ah, agora eu não posso fazer mais nada. Não. Você respeita. Ah, eu preciso muito de um galinho daquela árvore ali pra fazer um enfeitinho. sua intenção é pura, você vai com respeito, pode existir uma autorização, alguma coisa, física, extrafísica, você vai, não precisa de paranoia. Mas assim, é atitude diferente. E mais, não só o respeito em relação à natureza, mas às outras pessoas. Sempre que você vai entrar no espaço vital de alguém, chamar a atenção de uma pessoa, pedir coisa, exigir se aproximar, ou ainda alguma coisa ali gratuitamente não te agradou e você se acha no direito de ir de lá, de atacar, de xingar, fica na sua. Você não perde nada. A não ser que seja uma coisa que exija uma responsabilidade, que exija um posicionamento, que exija uma atitude sua dentro do seu contexto específico e você tem que fazer alguma coisa. Com certeza. Agora, quando está todo mundo de boa, fica de boa. respeita o espaço do alguém. Cuida da sua vida. Isso é sabedoria, gente. A sabedoria tem que começar por aí. Você cuida da sua vida e respeita o espaço da vida do outro. Tá? Respeita. Nós temos uma cultura muito invasiva que a gente acha que a gente pode chegar e todo mundo fazendo o que quiser. Cuidado. Respeita. Cada pessoa é um mundo diferente. E naquele mundo tem muita coisa. respeito não custa caro. Aliás, é de graça e te traz muitos benefícios. Então, a importância da gente respeitar a natureza, as coisas, as pessoas e ter essa relação reverente. Claro, a gente não vai conseguir ter isso toda hora. A gente vive caindo mesmo quando a gente está querendo verdadeiramente acertar. Mas quanto mais a gente vai prestando atenção, mais a gente vai amadurecendo nesse quesito. Tá bom? Gente, eu vou deixar aqui então, vou deixar os links aqui embaixo, vou deixar a sugestão do Eco dos Druidas. Para quem quiser aguardar a segunda edição, nos próximos meses, se Deus quiser, vai sair, vai estar bem marrechada, vai ser bem legal. Mas, esse daqui eu recomendo, que é o Mediunidade Experiências Paranormais Sem Censura, que é quase uma autobiografia em que eu vou narrando esses eventos mediúnicos, Paranormais, supranaturais, aqui, de uma forma bem objetiva, bem pé no chão, sem fantasia, viagem na maionese, questionando, vendo objetivamente se aquilo é real ou não, e questionando, inclusive, a forma como os seres humanos se apropriam dessas questões mediúnicas, às vezes, para ganhar poder, manipular os outros. Então, é um livro crítico em relação a isso, não é bobinho, e tem muita história boa, para quem gosta de sentar à tarde tomando um chá ouvindo causas espirituais, esse é o livro, só tem causas espirituais, tem uma toleta aquele causas espirituais dos bravos, dos bons, sabe, mediunidade na infância, obsessão, mediunidade em meditação, relação de mediunidade com o yoga, os seres elementais, seres feéricos, a questão dos mentores com a gente, as obsessões por fascinação que acontecem muito nos nossos meios espiritualistas, que a pessoa está lá pagando de nossa, como é super espiritualizada, mas tem um monte de espírito enganando ela para enganar um monte de gente também junto. Então, assim, tudo isso é analisado, dado exemplo, investigado, e casos de intervenção divina mesmo, assim, como que esses seres que servem ao amor maior, que servem a Deus, colaboram com esse amor para trazer essas intervenções reais, objetivas na nossa vida. Então, se você está precisando aumentar a fé e fincar isso na sua vida, se você quer ter referências e elementos para fortalecer isso, livro Mediunidade, tá? E para quem se interessa também por essa espiritualidade druídica, tem as nossas turmas do All em A Magia da Meditação, que é todo um treinamento, um ecossistema de meditação, eu sou professor de meditação, sou pós-graduado nessa área, mas a gente vai aprender meditação e técnicas de meditação a partir da lente, da sabedoria, da filosofia dos druídas, dessa eco-espiritualidade, dessa conexão com a natureza. Então, se você gosta da tradição celta, da espiritualidade celta, também vou deixar o link aqui embaixo para a gente, tá bom? Sejam muito bem-vindos. e gente, é isso, se curtiu, senta a testa no botão de like, agradem as fadas, agradem a mim, agradem a todos nós, todos podemos sair ganhando, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, se você quiser saber mais desses reinos esféricos, espirituais, tá aqui, em especial no capítulo Pequena Gente, que é um capítulo grande, com muita coisa que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, te garanto. Fica na paz, um beijo na sua alma, brilho e sua luz, receba um abraço do tamanho do sol.